Música Carro Mendes, agora aqui em Joinville, na Manchester, Catarinense, porque eu tô na Casa das Máquinas, a loja do Robson, a Casa das Máquinas, só tem máquinas, aqui você encontra as motocicletas mais incríveis, os veículos mais fantásticos, vale a pena, quer uma máquina, venha pra Casa das Máquinas, olha só a primeira super oferta, eu tenho pra você, aqui na Casa das Máquinas, esta Kawasaki Z800, ela é top, 2014 é o ano, injeção eletrônica, câmbio de 6 marchas, por R$ 32,900, R$ 32,900, agora olha só, esta Yamaha, ela é uma YZF R1 1000 cilindradas, 2012 é o ano, ela tem vários acessórios, tá incrível esta motocicleta, por R$ 38,900, R$ 38,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, porque a Casa das Máquinas envia para você o veículo, em qualquer parte do estado catarinense, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp na tela, aqui tem as melhores financeiras do mercado, inclusive, você pode parcelar a entrada no cartão, vem pra Casa das Máquinas, agora olha só, esta Kawasaki Versys, Mil cilindradas, 2017, motor 4 cilindros, esta é com ABS, por R$ 50,900, R$ 50,900, R$ 50,900, a Casa das Máquinas, além das motocicletas mais incríveis, tem também para você, o veículo que você quer, olha só este Audi Q3, Esse é o ambiente 2.0, TFC 2014, câmbio automático de 7 marchas, com apenas 58 mil quilômetros rodados, por R$ 91,900, R$ 91,900, agora para fechar as ofertas, da Casa das Máquinas, a loja do Robson, de Joinville, atendendo todo o estado catarinense, nós preparamos para você, esta BMW 328i, é uma 2.0, câmbio automático 2013, interior caramelo, com apenas 60 mil quilômetros rodados, Câmbio automático de 8 marchas, por R$ 96.500, R$ 96.500, é só mandar mensagem para o WhatsApp, afinal de contas, a Casa das Máquinas tem para você, as melhores ofertas!